E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal aqui do Projeto Jovem Arquiteto. E se você ainda não é inscrito, já clica no botãozinho de se inscrever e deixa o joinha para que esse curso chegue a mais pessoas, beleza? Isso aqui que vocês estão assistindo é um treinamento completo. Então, se você por acaso pulou alguma aula ou deixou de assistir por qualquer motivo, eu recomendo fortemente que você volte e vá assistindo todas elas em sequência para que você extraia o máximo aqui do treinamento e não deixe passar absolutamente nada. Agora, se você quiser ter a experiência completa de estudar com o Projeto Jovem Arquiteto, ter acesso a todos os arquivos para download e não só esse curso, mas muitos outros que você com certeza vai precisar durante a sua trajetória, você pode assinar o PJ+, que é a plataforma de cursos por assinatura do Projeto Jovem Arquiteto. Ali você vai encontrar curso de V-Ray, curso de Corona, curso de ArchiCAD, curso de Revit, de AutoCAD e todos os outros cursos que você precisa durante a sua trajetória como arquiteto, design de interiores ou projetista. Então, não deixe passar essa oportunidade, dá uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição e vem estudar com a gente. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de SketchUp aqui do Projeto Jovem Arquiteto. E nessa videoaula aqui a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os blocos, tá, gente? Então, vamos começar entendendo o que é isso. Gente, um bloco... Deixa eu abrir aqui o arquivo do Sketch. Estou com aquele arquivinho já que a gente modelou aqui aberto, né? Então, gente, um bloco vai ser qualquer coisa que a gente busca pronta, já modelada e insere aqui no nosso modelo, tá? Como se fossem mesmo os bloquinhos ali do CAD, é o mesmo vale aqui para o SketchUp. Então, um bloco pode ser uma cama, pode ser aqui, de repente, uma cadeira, um guarda-roupa, um carro, enfim. Qualquer coisa que a gente pode estar pegando já modelada e colocando aqui no nosso modelo para agregar valor, gente, isso vai ser um bloco, tá? É muito importante que vocês entendam desde cedo que os blocos que vocês trabalham eles vão interferir diretamente na qualidade final do seu trabalho, tá? Então, assim, a gente vai ser bem exigente quanto a isso. A gente vai estar sempre buscando pelos melhores bloquinhos, tá? Isso, assim, é parte fundamental do trabalho de vocês. Tem muita cena que vocês vão estar montando que vai ficar bonita por conta dos blocos que vocês estão colocando, tá? Então, principalmente na parte de interiores, a gente vai ter algumas cenas, né? Que os bloquinhos vão ser praticamente mais de 50% da cena. Então, a gente vai estar tomando muito cuidado mesmo com esses blocos, tá? Gente, a gente tem várias formas de estar baixando eles, tá? A gente pode baixar direto aqui dentro do próprio SketchUp, ou a gente pode estar usando um site externo e a gente pode estar usando algumas espécies de blogs aí, né? Umas, aliás, páginas no Facebook aí, para estar fazendo esses downloads. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas que a gente pode estar fazendo isso. Deixa eu abrir aqui a internet. Então, gente, ó, o primeiro site que vocês vão usar para baixar esses blocos, e o principal, com certeza, vocês vão gastar boa parte aí do tempo de vocês aqui nesse site, vai ser a 3dwarehouse, beleza? Então, 3dwarehouse.sketchup.com, esse vai ser o site que vocês vão gastar horas e horas aí pesquisando bloquinhos, tá? Isso aqui, gente, é como se fosse uma espécie de... Acho que eu posso falar que é uma espécie de rede social aí, de modelo 3D, né? Onde as pessoas vêm aqui, criam os perfis delas, e começam a upar os bloquinhos que elas vão modelando, ou a biblioteca de blocos que elas têm salva ali no computador, ok? Então, a gente tem essa possibilidade, ó, vocês vão ver que aqui embaixo, dos modelinhos que vão aparecendo, tem o nome de quem upou ele, né? Então, aqui, por exemplo, o Brizo, ele colocou aqui essa torneirinha, né? Esse aqui, ó, já colocou essa cadeirinha. Enfim, a gente vai ter aí vários perfis que a gente vai estar podendo entrar para fazer o download dos modelos que essa pessoa fez aí o... que essa pessoa upou aqui na 3dwarehouse, né? Aqui, gente, nesse cantinho, vocês vão poder estar fazendo o login de vocês. Então, vocês podem se cadastrar, e depois que vocês se cadastraram, vocês podem criar a própria biblioteca de vocês, e disponibilizar para outras pessoas fazerem o download, tá? É bem facinho, vocês podem logar aqui com uma conta do Google mesmo, e aí vocês já vão ter o perfil de vocês aqui, prontinho. Eu acabei até de criar esse perfil aqui do Projeto Jovem Arquiteto. Deixa eu entrar aqui em My Models, ó, só para vocês verem como que é o perfil, né? Então, aqui vai ter meu nome, aqui a fotinha, né? E aqui vai ter os modelos que eu já coloquei, como eu não coloquei nenhum modelo aqui, ainda não tem nada, né? Aqui tem uma coisa bem legal, né? Que é ele dividido em coleções. Então, deixa eu vir aqui em Collections. Então, olha só, eu tenho a possibilidade de criar uma nova coleção, né? Então, eu posso colocar aqui uma coleção, é... se ela vai ser pública ou privada, upar aqui os bloquinhos, né? Os arquivos, e colocar o nome dela. Então, se eu quiser criar uma coleção, por exemplo, só de sofá, eu posso estar criando aqui, ou se eu quiser separar por ambiente, eu quero colocar, tipo, Star, área de lazer, espaço gourmet, e aqui acaba ficando a biblioteca de vocês, e aí vocês acabam economizando espaço no computador, né? Então, isso aqui acaba sendo bem legal também. É outra possibilidade. Aqui em Like de Models, vai ficar sempre os modelos que vocês curtiram. Então, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui 3D Warehouse. Sempre quando vocês entrarem no modelinho aqui, gente, vocês vão ter a opção de curtir ele aqui, ó. Deixar um like, né? Quando vocês fizerem isso, ele já vai lá para a aba dos que vocês curtiram. Então, outra possibilidade bem legal que vocês vão ter aí, tá? E claro que aqui vocês podem estar upando também os modelinhos de vocês, né? Através aqui dessa aba Model. Beleza? Aqui, a gente vai ter aqui Like de Collection, né? As coleções que vocês deram likes, assim como aqui no Like de Models. A gente já vai ver aí algumas coleções. E aqui, esses analytics, a gente tem aí algumas... Um gráfico aí, né? De desempenho aqui da sua página. Ok, gente. Então, vamos lá entender como que a gente pode estar fazendo esses downloads. A gente vai colocar aqui o nome do que a gente quer baixar. Normalmente, vocês colocando o nome em inglês, acaba aparecendo muito mais coisa. Então, vou colocar aqui Chair. E vamos ver o que vai aparecer. Tá. A gente colocou aqui e apareceu umas coisas meio bizarras, né? Nada muito interessante. Pessoal, toda vez que vocês forem baixar um bloquinho, vocês vão procurar, como eu disse, pelos melhores. Colocando aqui só o nome dela, o nome do que você está procurando, dificilmente você vai achar alguma coisa que preste. Então, olha só. Aqui aparece esse tipo de coisa, né? Olha que aí, né? Meio que não dá para a gente usar no nosso modelo. Por mais que a intenção de quem fez isso aqui seja extremamente boa, não é uma coisa que vai agregar valor ali no nosso trabalho. Então, a gente vai evitar de estar usando isso. Sempre quando vocês forem baixar algum bloquinho aqui, vocês vão chegar aqui nessa linha, Sort By, e vão trocar de Relevance para Most Liked. Beleza? Fazendo isso, gente, vocês já vão ter acesso aos blocos mais curtidos aqui da Warehouse. Então, percebam a diferença de qualidade que já deu aqui, né? Olha que legal aí. Agora já apareceu um monte de bloquinho bacana que a gente pode estar usando com tranquilidade ali na nossa cena. Quer ver, ó? Então, esse aqui eu já usei algumas vezes, tá? Esse aqui eu não cheguei a usar, mas tem o Salvo aqui no meu computador. Esse aqui também. Enfim, gente, muita, muita coisa legal mesmo mesmo, tá? Então, a gente vai estar sempre fazendo nesse esqueminha aí, ok? Se colocar em português, também vai aparecer, tá? Então, vocês não precisam ficar o tempo todo buscando tradução aí no Google, não. Caso vocês não dominem o inglês, como eu, né? Então, vocês podem aí estar colocando em português mesmo e só se não achar alguma coisa que interessa a vocês aí, aí vocês podem estar lançando em inglês que com certeza vai aparecer muito mais coisa, tá? Então, olha aqui que bacana, né? Já está em Most Liked, está sempre, tá, gente? Esse é o macete. Coloquem aqui Most Liked que vocês vão ter acesso aos melhores. Então, aqui, olha que bacana esse bloquinho que já apareceu, né? Esse aqui eu já usei em uma cena. Eu vou mostrar a cena depois pra vocês. Ela fica muito bonita aí depois que a gente renderiza, certo? Enfim, gente, é sempre nesse esqueminha aí e a gente vai ter acesso... Olha que bacana esse aqui. Bem legal, né? Enfim, gente, não vou ficar olhando aqui, senão a gente acaba perdendo muito tempo. Mas, de qualquer forma, é assim que a gente vai estar fazendo esses downloads. E aí, beleza, você foi lá, pesquisou, achou algum bloquinho que você... Por exemplo, ah, gostei desse sofá. E eu realmente gostei, achei que está muito bonito esse sofá. Quero baixar ele. Como que vocês vão fazer isso? Se vocês estiverem usando a versão mais recente do programa, do software aí, do SketchUp, simplesmente vocês podem chegar aqui, ó, e clicar nesse íconezinho de download e ele já vai começar o download aqui pra vocês. Se por acaso vocês estiverem usando a versão 2017 ou inferior, vocês vão ter que abrir o bloquinho aqui, clicar aqui em download e aqui ele vai abrir as possibilidades aí das versões que você pode estar baixando, tá? Então, se você estiver usando a 2017, sempre clique na correspondente, tá, gente? Então, 2017, você vai clicar aqui, 2016, enfim, aí pode variar da versão que vocês estão utilizando. Portanto, como eu estou usando a versão aqui 2018, eu já cliquei ali, ele já vai vir aqui pra mim e aqui é só clicar com o botão direito e clicar aqui em abrir. Beleza? Ele já vai começar a abrir esse bloquinho aqui pra mim e enquanto abre, ó, deixa ele abrir aqui. Beleza, ele abriu aqui, gente, mas antes da gente dar continuidade aqui, eu quero mostrar outra coisa pra vocês, que é o seguinte, como eu disse pra vocês, isso aqui é uma espécie de rede social aí dos modelos 3D, né? Então, tem muitas marcas que já criaram perfis aqui e facilitam pra caramba a nossa vida, a nossa vida, né? Marcas de revestimento, marcas de bacia sanitária, enfim, tem muita, muita coisa que a gente pode estar baixando e já especificando, então, isso ajuda a gente pra caramba. Por exemplo, aqui vocês já estão vendo, ó, que tem aqui o perfil da cerâmica portinária, né? Então, vou colocar aqui portinária, ó. Poderia clicar ali, mas só pra mostrar pra vocês, eu vou clicar aqui só pra vocês verem. Então, ó, coloquei portinária ali e vocês vão ver, ó, deixa eu ver se eu acho algum que tá aqui no perfil deles. Deixa eu ver, ó, sempre olhando o nomezinho aqui embaixo. Aqui, ó, cerâmica portinária oficial. Então, esse aqui é o perfil oficial deles, eu vou clicar, ao invés de clicar no bloquinho, eu vou clicar aqui, ó, no perfil. Certo? Vindo aqui, gente, ó, vocês vão ver, aqui na primeira abinha, sempre, isso vai funcionar sempre quando vocês entrarem no perfil de uma pessoa, de uma marca, pra tá fazendo o download dos arquivos que eles disponibilizaram. Então, entrando aqui, ó, na primeira abinha, vocês vão ter models. E aqui vai ter todos os modelos que essa pessoa, ou essa marca, já disponibilizou. Então, olha que legal, a gente consegue realmente estar especificando bem legal aí pro nosso cliente, através dos bloquinhos deles já, né? Tudo no dimensionamento correto, nas cores corretas, bem legal mesmo. E vindo aqui em collection, gente, olha que legal, a gente vai ter isso tudo separadinho de acordo com as coleções, né? Então, por exemplo, aqui, oito mosaicos e pastilhas, oito, né? Ponto, mosaicos e pastilhas, coleção número oito. Então, aqui, ó, já vai ter tudo separadinho, mosaicos e pastilhas, legal? Deixa eu ver aqui, lançamentos, então, aqui já vai ter outro tipo de coisa. Isso vai valer pra, realmente, qualquer perfil, tá? Eu tô aqui no do Cerâmica Portinari, mas tem bastante perfil aqui que coloca bastante bloquinho de qualidade. Tem um cara que coloca aqui, ó, deixa eu colocar aqui, aqui, Crisostomo, deixa eu ver aqui, ó, esse carinha, essa pessoa aqui, Thiago Crisostomo, gente, é outra biblioteca que vocês podem estar usando bem legal, tá? Ele upa bastante bloquinho de qualidade, tá? Então, vocês podem estar entrando aqui no perfil dele e aqui, ó, tem blocos variados, né? Então, vocês podem estar fazendo esses downloads através daqui também. Então, assim, sabendo os atalhos, sabendo por onde você tem que ir, a gente gasta muito menos tempo procurando, né? Então, a gente não fica vendo aqueles bloquinhos ruins aqui. Então, a gente vai direto ali nas coisas boas, né? Mais uma biblioteca muito legal que a gente pode estar usando aí, gente, olha só, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, Deca Catálogo, Catálogo, vamos ver se aparece. Então, olha aqui, a gente já cai no perfil oficial da Deca, né? Já cliquei aqui no perfilzinho deles, ó, se eu vir aqui em Collections, tudo separado em coleções. Então, tem aqui metais, bacias, cuas, lavatórios, chuveiros, né? Biblioteca, Catcap, Deca. Vamos clicar aqui pra ver o que tem? Então, olha o tanto de coisa que já tem aqui tudo especificadinho, né, gente? Então, acaba facilitando realmente muito mesmo a nossa vida aí, certo? Agora, vamos entender, então, como que a gente pode estar colocando os bloquinhos lá no nosso modelo, tá, gente? Então, ó, vou voltar aqui pra esse sofazinho que a gente baixou. Vou selecionar ele inteiro, tá? Então, ó, eu tinha aberto ele aqui numa nova janela. Vou dar um Ctrl-C, ok? Ctrl-C, ele vai começar a carregar aqui. Assim que sumir aqui essa bolinha que fica girando aqui, ele já vai ter carregado e aí é só dar Ctrl-V lá no meu arquivo. Beleza, gente, olha só, ele terminou aqui, né? Então, agora a gente vai lá chegar no nosso arquivo. Deixa eu abrir aqui e só fazer o Ctrl-V e ele vai aparecer ali um... vai aparecer um sinalzinho de mais ali junto ao cursor do mouse e a hora que sumir aquele maiszinho ali já vai aparecer o bloquinho aqui pra gente e aí é só trabalhar o posicionamento desse bloco que também vai ser uma parte muito importante que eu vou... que eu vou ver bem legal aqui com vocês, tá, gente? Então, ó, só vamos esperar aqui ele carregar. Olha só, carregou, é só clicar aqui e agora a gente vai fazer o posicionamento desse bloquinho aqui. Beleza? Gente, isso aqui é a primeira forma da gente colocar, ok? A gente também pode inserir bloquinhos diretamente aqui no nosso modelo sem ter que abrir eles em outra janela direto por aqui, ó. Então, a gente pode vir em arquivo, a gente pode vir aqui em importar e aí a gente pode escolher aqui os nossos bloquinhos. Quando vocês forem fazer isso, lembre-se sempre de deixar aqui em arquivos do SketchUp, né? modelos.skp que vocês vão ter acesso aqui à biblioteca de blocos que vocês já têm no computador de vocês. Então, no caso ali do bloquinho que a gente acabou de baixar, provavelmente aí vai estar na aba de downloads de vocês. Então, aqui eu estou na minha biblioteca de camas, né? Algumas camas aí de uma qualidade bem bacana que eu normalmente uso. Vou abrir uma delas aqui, ó. Então, vou clicar nessa aqui, importar e ele já vai carregar direto aqui na interface do SketchUp. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar isso aqui, gente. Perfeito. E aí a gente entra em outro ponto super importante, tão importante quanto saber baixar os bloquinhos, que é o posicionamento, tá? Uma coisa que eu não recomendo muito que vocês façam é sair redimensionando blocos aí indevidamente, tá? Então, o pessoal muitas vezes, pô, não conseguiu colocar a cama direito ali, ele chega e começa a diminuir a cama aqui ou dar uma amassadinha aqui ou coisa aqui, né? Então, isso aí acaba sendo meio errado, ok? Então, vamos respeitar bem aí as medidas do nosso bloco. Claro, tá, pessoal? Se vocês tiverem aí um bloquinho que vocês já sabem a medida e só querem usar isso aqui pra compor na cena de vocês um bloco que vocês já desdimensionaram aí previamente, não tem problema nenhum. Aí vocês podem dimensionar de acordo com o que vocês já tinham antes, ok? Mas, no geral, a gente vai evitar de mexer muito indevidamente aí nos nossos blocos. Então, vamos ver aí como que a gente pode estar fazendo esse posicionamento. Colocou um bloquinho aqui, gente. O que o pessoal tem muita dificuldade às vezes é na parte de rotacionar, movimentar, posicionar isso aqui. Eu aconselho que vocês façam isso usando o Move porque se vocês pegam o Rotate, vou clicar aqui na letra Q e aqui vocês vão ver que ele começa a pegar um monte de face meio irregular ali, né? Não aparece nas cores certinho e olha só, se eu clico aqui e coloco para rotacionar, olha aqui o que ele fez com essa cama, né? Isso não é tão difícil de resolver, não. A gente pode chegar aqui e clicar com a setinha para cima, ele já vai travar no eixo azul, vocês podem agora rotacionar isso aqui tranquilamente. Mas, ainda assim, tem um jeito mais fácil de fazer isso que é usando o Move, pessoal. Então, selecionei o bloquinho, eu vou clicar aqui no Move, tá? O Move, a gente já sabe bem como ele usa. Só que uma coisa bacana é que quando a gente tem uma forma agrupada, toda vez que a gente chega perto desse grupo com o Move, aqui vai aparecer esses pontinhos vermelhinhos, esses sinaizinhos de mais vermelho. E isso vai mudar de acordo com a face que eu colocar. Então, se eu coloco nessa face aqui, vai aparecer aqui nela. Se eu coloco aqui nessa, vai aparecer nela. Se eu venho aqui em cima, vai aparecer nessa face. Isso aqui, se eu chegar pertinho de qualquer um desses pontinhos, vai aparecer ali o nosso transferidor e é como se fosse um atalho aí para rotação no eixo desse bloco. Então, a gente consegue rodar ele exatamente ali no eixo, né? E de forma perfeita. Então, eu clico aqui e rotaciono. E assim, ele já vai ficar bem certinho. Na parte do posicionamento, vamos supor que eu quero colocar isso mais ou menos aqui no centro dessa cama. Gente, não necessariamente vocês precisam clicar certinho aqui no bloquinho para colocar e tudo mais. Vocês podem colocar clicando aqui no chão, Então, cliquem aqui no chão que é uma superfície reta, né? Acaba ficando até mais fácil. Ó, cliquei aqui, ó. E já movimentei um pouquinho ali para a direita. Agora, eu vou clicar aqui e vou movimentar um pouquinho para trás aqui, ó. Certo? E ele já vai ficando bem certinho ali para a gente. Vou colocar um pouquinho mais para cá sim. E a partir desse momento a gente já pode começar a viajar aí, né? Então, vou chegar aqui e fazer um painelzinho aqui atrás. Enfim, gente. Aí agora é mais na parte de modelagem mesmo, né? Fiz, criei grupos sempre, né? Beleza? Então, é assim que a gente pode estar inserindo blocos aí da nossa biblioteca aqui no SketchUp. E outra forma de estar fazendo o download desses blocos é direto aqui pelo Sketch mesmo. Então, a gente não precisa estar sempre abrindo a 3D Warehouse, tá? Vai muito no costume de cada um. A verdade é que a gente tem a Warehouse direto aqui no SketchUp. Se vocês vierem aqui em janela, olha quem está aqui, ó. 3D Warehouse. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em 3D Warehouse. Ele vai abrir aqui para a gente. E olha só, aqui já está na minha última busca, né? Então, eu vou voltar aqui. 3D Warehouse. E olha lá, gente. Mesma coisa, né? Ele já vai abrir aqui para a gente. Vou colocar aqui... Pode ser cadeira? Sempre colocando aqui em Most Liked, tá? Então, aqui, ó. Como está em português, a gente vai colocar aqui nos mais curtidos, né? Que é a mesma coisa que os Most Liked. E ele vai aparecer aqui os bloquinhos mais curtidos para a gente, tá? Deixa eu ver um legal aqui para a gente fazer o download. Vou pegar esse aqui, ó. Então, peguei ele aqui. Vou clicar aqui em Baixar. E aqui uma coisa legal. Ele vai perguntar se eu quero abrir esse... carregar isso diretamente no modelo de SketchUp, tá? Se eu clicar em Sim, ele vai abrir direto aqui onde eu estou trabalhando. Então, eu vou clicar aqui em Sim. Ele vai começar a carregar, né? E aí, eu posso colocar aqui, ó. Certo? Então, eu coloquei aqui essa cadeirinha. Agora, é só movimentar ela aí onde eu quero que ela fique certinho. Rotacionar um pouquinho aqui usando o Move mesmo. E aí, a gente vai encaixando isso. Vou colocar aqui no cantinho do ambiente. E aí, o nosso ambiente vai começando a tomar forma, né? Vamos supor que eu quero achar um tapete. Então, eu posso chegar aqui em Janela, 3D Warehouse. E aí, a gente pode buscar por um tapete. Então, tapete. Sempre buscando pelos melhores. Ok? E aí, a gente pode estar... Sei lá. Vamos ver um aqui. Esse aqui está legal. Então, eu posso clicar aqui. Carregar direto. Ele vai começar a carregar. E aí, a gente pode só posicionar ele aqui. Vamos ver se ele vai... Aqui, ó. Uma coisa também, ó. Muitas vezes, não vai ser possível posicionar logo de cara. Então, larguem ele aqui no espaço, tá? Não esquenta com isso no primeiro momento. Depois, a gente chega aqui e rotaciona. E aí, sim, a gente vai pegando e posicionando isso certinho. Então, coloquei aqui. Agora, eu vou dar uma esticadinha. Nesse caso, aqui não tem problema esticar, né? Porque é um tapetinho. Então, aqui não vai ter tanto problema. Vamos pegar aqui e esticar ele um pouco mais pra cá. Amassar ele um pouquinho mais aqui, assim. E aí, vai ficando, né? A gente, nossa cena vai começando a tomar uma cara aí. Gente, então, como eu disse, tem várias formas da gente estar fazendo isso. O importante é vocês estarem sempre cuidando da qualidade do bloquinho de vocês. Tem muita cena que vai ser... Quase 80% da cena de vocês aí vai ser a qualidade dos blocos, tá? Eu separei algumas... Duas aqui pra mostrar pra vocês. Então, olha só. Tem essa primeira aqui. Tá? E vocês veem que aqui... O que que tem de modelagem? Tem aqui a alvenaria, né? E tem aqui o rodapé. O resto é tudo bloco, né? Então... E a cena fica legal somente porque eu usei aí blocos de qualidade e a gente acaba tendo aí um resultado bem satisfatório, tá? Esse aqui é o primeiro caso. Deixa eu mostrar mais um aqui, ó. Olha só. Então, aqui os cobolgó super bem modeladinhos, né? Mesmo caso da outra. Eu só tive que modelar a alvenaria, o rodapé, fazer as aberturas, né? Pra entrar de luz. E aí, posicionar bloquinho de qualidade. E o resto, gente, pra chegar nessa qualidade aqui, aí é... Aí é técnica de render, né? Posicionamento de câmera e iluminação. E a gente vai conseguindo chegar numa qualidade bacana, assim. Ok? Então, gente, essas aí vão ser as formas que a gente vai ter pra inserir os blocos aqui no nosso modelo. Outra coisa que a gente pode estar usando pra mostrar pra vocês aqui pra finalizar são aqui as páginas do Facebook, né? Então, aqui, ó. Uma página que eu gosto bastante de estar usando é essa página aqui do Noto 3DS. O que essa página aqui basicamente faz é pegar blocos ali do 3D Max e exportar aqui pra SketchUp. E acontece que esses blocos acabam vindo com uma qualidade muito, muito legal. E aí, a gente pode estar fazendo o download através daqui, tá, pessoal? Então, olha só. Coisas aí que vêm numa qualidade bem bacana mesmo. Olha que legal essas pedrinhas. Tá, gente? Olha o tanto de vazinho que a gente tem aqui. Aqui uma ceninha pronta. Muitas vezes, eles disponibilizam cenas prontas, tá, gente? Então, isso aqui pode ser bem útil também, né? A gente baixa uma ceninha pronta aí pra ver como que é uma modelagem de qualidade, ver certinho como que isso foi feito e muitas vezes tentar aí replicar os nossos trabalhos. Então, super útil mesmo estar usando aqui a página do Noto. Se vocês quiserem estar baixando alguma coisa mais específica, vocês podem vir aqui em publicações, certo? E aqui, ó, vocês podem vir aqui em buscar, né? E colocar aí pela busca de vocês. Vamos colocar aqui, por exemplo, o kit, né? Vamos colocar aqui por imobiliário de cozinha. E olha aí que legal. Já aparece aqui coisas de cozinha mesmo, né? Olha aí. Mais uma ceninha pronta de cozinha pra gente estar fazendo o estudo. De repente, está aproveitando um bloquinho ou outro. Isso aqui é muito legal, mesmo de vocês terem aí no computador de vocês, tá, pessoal? Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo do vídeo e se inscrever no canal do Projeto Jovem Arquiteto. Aproveita e clica no primeiro link da descrição pra conferir todos os cursos do Projeto Jovem Arquiteto.